E tudo já inicia com o elefante tentando esmagar o crocodilo brutalmente. O mamífero gigante tenta de todas as formas matar o predador. Aparentemente, o crocodilo não consegue resistir aos ataques do elefante. O réptil é jogado para um lado e para o outro de uma forma assustadora. E no final de tudo, vemos a incrível vitória do elefante, esmagando literalmente o seu inimigo natural do mundo selvagem. Amém.